O que é a Antevisão? O único jogo que até agora está disponível para a consola, este aqui, Talentes de Nova Zelda. Sim, até a altura em que gravamos esta Antevisão, é o único jogo que eu tive disponível para experimentar a consola. O que de um lado é bom, porque é logo um dos grandes bastiões da consola e uma das grandes demonstrações. Mas por outro lado, também é mau porque algumas das coisas que nós estamos à espera já de experimentar e de fazer com o Joy-Con, não surgem aqui. De qualquer forma, passando então... Até com as vacas. Exato, por exemplo. Passando então para a ação e falando de Zelda, o que nós temos aqui é mesmo uma grande ruptura com o passado. Ou seja, este aqui pode muito provavelmente ser aquela mistura que os fãs estavam à espera do primeiro Zelda, o mesmo original, com um Zelda como o Twilight Princess. Ou seja, de um ano para o outro temos um mundo vasto, que podemos explorar a nosso belo prazer. Claro que algumas coisas são inacessíveis, pelo menos ao início, tendo em conta aquilo que tu utilizas em termos de armas, em termos de items que tens, que podes fazer uma espécie de atualização ao link de início. Uma dessas atualizações surge na forma do Shaken Slate. Ok, o que é que é isto? É, na realidade, um tablet. Um tablet. E é claramente uma Switch. Ele anda com uma Switch que serve como mapa, que serve como parte da atualização que eu estava a falar. Pode ser atualizado com várias ferramentas, como bombas, como itens magnéticos, coisas assim do género. E o link em si tornou-se mais versátil. Ou seja, ele consegue andar agachado para fazer menos barulho. O link agora sofre com calor e frio diretamente. Ou seja, antigamente só tinhas de pôr as túnicas, agora não. Depende do ambiente onde tu estás, tens frio ou tens calor e isso vai descontando vida. A vida já não é recuperada com corações que cortas na relva. Já são através de comidas, de ingredientes que tu vais consumindo. E há também alguns ingredientes que também vão-te fazendo um pouco mais de evolução à personagem em termos imediatos. Ou seja, podes comer algo que te dá proteção à eletricidade. Ou podes comer algo que te dá mais vitamina. E tudo isso vai fazendo com que a tua experiência seja ou mais fácil ou mais difícil. O que não é bem verdade. Porque o jogo em si é bastante difícil logo ao início. Porque quebra de forma tão radical com os conceitos de Legend of Zelda que muito depressa tu consegues ir enfrentar um bando de inimigos e alguém tem uma arma mais poderosa que te mata só com leet. Ok. Então às vezes sentes-te um bocado não preparado ou um bocado esmagado com certas situações do jogo. Mas tu achas que esta é uma evolução que realmente faz sentido dentro do universo da Legend of Zelda? Achas que foi realmente um salto qualitativo? Ou achas que existem aqui algumas mecânicas que não fazem muito sentido a teu ver? Eu acho que isto é um Zelda como Zelda sempre foi. Ou seja, Zelda sempre se reinventou. E isto é mais uma reinvenção do conceito. Ou seja, o básico está lá. Mas o que acaba por acontecer é que tudo aquilo, ou a forma como tu exploras o mundo e se nós formos imaginar, por exemplo, o Wind Waker era através do barco aqui o conceito é o mundo aberto. Escalar montanhas. Escalar montanhas, por exemplo, que é uma das grandes novidades e também é um dos consumidores de tempo. Mas que aqui surgem como ferramentas do próprio conceito do jogo. E até agora explorar dá imenso prazer. Tu nunca estás realmente perdido. Não estás. Não estás porque existem pontos no mapa que te guiam. Sim. Osteologia GTA. Onde tu vais a determinada zona e sabes que ali está uma missão. Mas há muito para explorar pelo caminho. Coisas para encontrar. Coisas para fazer. O mapa é bastante bonito. Sim. Mas, claro, ainda falta explorar muita coisa. Eu ainda vi só parte da história. Exato, porque era uma coisa que eu te ia perguntar. Se tu tens perdido mais tempo a fazer sidequests ou a explorar o mapa. Ou mesmo na história. Isso é que é uma parte terrível. Ou seja, muitas das vezes este Zelda parece um Skyrim. Ok. Ou seja, tu começas a história e de mente pro outro. Ah, ele é uns bichos. Vou lá matá-los. Depois andas mais um bocadinho. Ah, está ali qualquer coisa a flutuar. Vou ver o que é que é. Ah, é um item. E depois, ah, se eu apanhei este item, se calhar vou fazer aqui um momento de culinária. E depois, quando estás por ti, já gastaste uma hora. Mas bem. Depende. Depende. Não é muito complicado também cozinhar. Mas descobrir ao início não foi assim tão fácil. É preciso na realidade pôr tudo na mão e depois chegar ao pé de um caldeirão e despejar tudo para lá para cozinhar. Mas pronto. O visual está bastante engraçado também. Mas é isso. Eu quero ver mais do jogo. Ou seja, eu acho que ainda não tenho aquilo que é suficiente para dar um verdadeiro final. E é por isso que estamos a fazerem a divisão também. Porque me falta ver muita coisa e eu acho que o jogo ainda tem muito para dar. Mas é isso. É a Zelda só que Zelda visto de outra forma. Ou seja, ao contrário daquilo que acontecia com os Final Fantasy, em que era uma rotura enorme a nível de jogabilidade e tudo mais. Não, tu consegues identificar a jogabilidade de Zelda aqui, mas com algumas mudanças e um conceito novo daquilo que já era feito no passado. E claro, ir ajudar a Zelda novamente a derrotar o Ganon, que é isso que acontece sempre em Legend of Zelda e aqui volta a acontecer. E até agora está bastante bom e a ser uma aventura bastante agradável. E achas que este é, de facto, o último grande jogo para a Wii U e um grande jogo para estrear a Nintendo Switch e explorar também de alguma forma a ser mecânico? Eu gostava de poder dizer que sim, mas tendo em conta que ainda me falta ver tanto no jogo e descobrir mais sobre a história e tudo o que se vai passar, eu acho que é o último grande suspiro da Wii U e é o primeiro grande passo para a Switch. Vamos ver se realmente, com mais algumas horas de jogo, eu não me sinto aborrecido ou se vou estar relativamente viciado com o jogo. Até agora estou, por isso. Estou confiante. Estou confiante que acho que vai ser um resultado bastante bom. Ótimo, então. Esta foi a nossa antevisão The Legend of Zelda Breath of the Wild para a Nintendo Switch. Se quiserem mais sobre a Nintendo Switch, acompanhem aqui o nosso canal do YouTube ou em proximonivel.pt, não só para coisas sobre a Nintendo Switch, como também sobre videojogos, séries, filmes, cinema, por aí a fora. Filmes e cinema é a mesma coisa. Portanto, vemo-nos no próximo nível. Tchau. 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 Tchau.